Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil, eu sou o Sirius e hoje eu serei o seu anfitrião Se você estiver assistindo esse vídeo é que eu consegui Esses dias eu estava com problema na gravação dos vídeos, meu programa de gravar estava dando problema O meu programa de editar também estava dando problema parada de codex e tudo mais E eu não estava conseguindo simplesmente gravar, então por isso eu acabei soltando muitos vídeos de X1 E poucos vídeos meus próprios, vídeos inéditos, enfim Mas se você estiver assistindo esse vídeo é porque deu certo, eu consegui resolver todos os problemas E vamos que vamos, é um combate aqui na arena E galera, eu consegui finalmente a parceria com a Hitbox, um excelente site de transmissão de live streams Melhor do que o Twitch TV, porque a Hitbox tem servidores aqui no Brasil E o meu ping fica muito bom para jogar Smite para transmitir, tá? E finalmente a gente vai ter o seletor de qualidade nas live streams Coisa que muita gente estava pedindo Ah, é porque eu não estou conseguindo assistir, está 720p, abaixa a qualidade, abaixa a qualidade Não tinha como eu baixar porque eu não era parceiro da Hitbox, mas hoje eu sou parceiro da Hitbox E na próxima live a gente já vai ter esse seletor de qualidade aí para quem não estava conseguindo assistir Com essa parceria, algumas vantagens a gente vai ter, tá? A gente vai ter essa coisa de seleção de qualidade de live stream Eu vou poder ganhar dinheiro com as live streams Então isso vai ajudar muito no desenvolvimento do meu canal e das minhas transmissões Porque eu vou poder juntar um dinheirinho, comprar uma câmera melhor De repente aumentar a velocidade da internet para fazer streams melhores Mas para que isso aconteça, por favor, não utilizem a de bloco Porque isso vocês acabam tirando o dinheiro que eu ganharia com aqueles vídeos ali, tá? Outra coisa também que a gente tem a opção de subscribers Que seria basicamente aquela assinatura de 5 dólares que a pessoa pode fazer E uma vantagem de você se inscrever no meu canal do Hitbox É que esses 5 dólares voltam para você como cupom para você comprar um jogo Ou de repente uma aqui e tudo mais, entendeu? Então não é aquela coisa tipo, ah, vou pagar 5 dólares aqui E eu só estou dando dinheiro para esse cara Não, você vai ter uma recompensa com esses 5 dólares E aí ele volta para você em forma de um gift para você comprar ali com desconto Então é muito bacana essa parada de subscribers E outras vantagens para subscribers virão no futuro E eu gostei bastante disso que a Hitbox faz, está fazendo Porque acaba devolvendo parte daquilo que a pessoa investiu Ou de repente o dinheiro que ela simplesmente deu ali ela recebe E isso vai abrir possibilidades aí no futuro de de repente terem promoções para o pessoal e tudo mais Mas você não precisa exatamente se inscrever para assistir as live streams Você basta acessar lá de segunda a sexta às 15h30 no Hitbox E agora as das 19h30 também vão ser no Hitbox Por ter o seletor de qualidade, todo mundo vai poder assistir Acessa lá, se você se sentir à vontade Vire e subscribe Você não vai estar simplesmente gastando aquele dinheiro ali à toa Você vai receber ele E aí a gente vai tentar fazer da melhor maneira possível essas lives na Hitbox Não serão só lives de Smite Em breve vão ter outros jogos aí E aguardem novidades, tá? A gente está... Na verdade quando eu falo a gente sou eu E eu estou tentando melhorar essa parada aí E muito obrigado a todo mundo que apoiou e que incentivou o meu trabalho Fico muito feliz Então vamos que vamos Desculpa aí muitos recados Muita coisa acontecendo Vamos que vamos para a nossa partida aqui Que está meio bizarra, meio sinistra, né? A galera do outro time está ali só Querendo chapuletar o meu time O meu time tem um Hades, uma Nox, uma Nemesis Que até agora eu não vi na partida, né? E uma Nuba Não sei se é o meu jogo Mas o Smite está dando umas pequenas travadinhas Não sei se é só o meu jogo Ai que time lixo desses caras, velho O Hades falou certo Até a galera do meu time reagir Ele já morreu Mas é mesmo, cara Há Nubes de meditação na arena Tipo, what the fuck, man A base está bem aqui do outro lado, tá ligado? Só você vir aqui Enquanto isso a galera te cobre no cenário das batalhas aqui É Felizmente ninguém vai me ajudar Eu vou ter que pular lá e matar todo mundo Sozinho All on All on Vai Rumbates Estou começando a jogar mais com Rumbates O objetivo é comprar aquela skin Macaco Shaolin E tentar levar o Rumbates Ao Maestria 10 Porque ele é um assassino excelente A movimentação do Rumbates dentro de uma batalha Seja em conquista ou seja em arena Ela é muito dinâmica Você tem essa possibilidade de teleportar com o Macakicho E isso deixa bem dinâmica a jogabilidade do Rumbates Você pode fazer coisas inimagináveis Vamos pegar esses buffs aqui Além dele ter uma passiva ridícula de crítico Que cara, você bate uma skill E aí você vai bater criticals Durante alguns segundos ali na galera E você pode fazer uma build focada em crítico Muito foda Então vamos o que? Vamos Eu gosto de utilizar o Golden Danger Não me matem por estar utilizando o Golden Oh, fuck Ele pegou pessoas que tinham escapes, velho Viu? Essa coisa de você teleportar no último cara Que o Macaco acerta É sensacional, cara Abre a possibilidade de você fazer altos combos E foi isso que eu fiz Eu teleportei Bati o Macaco no Agni Ele bateu no Fenrir E eu acabei teleportando no Fenrir E ajudando a Nox a pegar o kill ali Porque no teleportar no Fenrir Eu acabei batendo nele um pouquinho Tirando um pouco do HP dele E a Nox acabou executando com a ult dela Então é bem dinâmico Ó Ó Pulei pro lado errado, velho Pega Nemez Pega Nemez Boa Oh Oh my fucking The Fenrir Oh God Quase É legal jogar de Rombats, velho Rombats ele é o verdadeiro macaco Shaolin, cara Ele tem habilidades que os macacos não tem Eu nunca vi o macaco teleportar Ou o macaco pegar e jogar o outro macaco na galera, né Vai macaco Eu sou o macaco e estou jogando o macaco na galera Uh Viram que eu teleportei ali no Muzankab Tava sem ult O legal é você teleportar com a ult, tá ligado? E já sai jogando a ult no meio da galera Vai dar aquele efeito de controle E aí bate, bate, bate na porta do céu Bate, bate, bate na porta do céu Bate, bate, bate na porta do céu Pra quem não sabe, essa daqui é aquela Knock, 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 no heaven's door Hey, hey Tô sem voz pra isso Que o Guns N' Roses fez uma versão dela, né Na verdade ela não é do Guns N' Roses Knock, 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 no heaven's door Até a Avril Lavigne fez What the fuck, man Caraca, veio todo mundo, velho What the fuck, man My team Cadê meu time? Cadê meu time? Cadê meu time, cara? What the fuck? Fuck, o Macaco pegou nos Minions, velho Porra, que triste, velho Não tem time Cadê a galera? Oh, fuck Um Farrier matou a Noxon God, oh God Fazer um martelo congelante Que a galera tá fugindo de mim Mano, tipo What the fuck, man No half team No half team Não tem time, velho Olha aí, só o Huller me batendo Oh, God Sai pra lá, ô Nemez Ridiculo Vai pegar meus buffs, não Beleza Martelo congelante Level 2 Eu já vou conseguir dar um certo slow na galera Eu vou conseguir pegar eles pelas costas E eu tô relax Próximo item vai ser a bolha Porque tá foda Muito controle de área Essa porra desse Agne aí Maldito Temos o stun do Huller também Temos o do Fenrir Temos o da Silo Oh, fucking Não posso teleportar nele ainda Não posso mais Já foi o tempo Foi o tempo Atacar Top dano Eu tô top dano Fuck O macaque não atravessa a parede Oh, fuck Ninguém pra me ajudar a matar esse Huller, velho Ninguém, cara Ninguém, velho Eu fico imaginando Cadê as pessoas do meu time, velho Pra me ajudar Ninguém ajuda, velho What the fuck, man Acho que esse Huller vai cair Acho que ele tá lagado Uau, man Errei o macaco Porra Errei o macaco de novo Não, o Huller não tava lagado, não O Huller tava ali de bobeira Só tomando porrada à toa Não sei porquê Uau, man A Nemez começou a matar E o Adubs também começou a matar Meu Deus, só falta eu Falta eu Embora esteja top dano, né Ou seja Bati pra caralho Vamos passar essa carroça Timo 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 Oh What the fuck, man Renderam Que loucura